Música É muito importante que o resultado desse bazar é que nós efetuamos a compra dos cobertores, que na doação de agasalho, o cobertor é uma peça que é mais difícil ser doada. Então nós juntamos o que é o resultado daquilo e dividido irmanamente pelos municípios para que se cumprem os agasalhos. Música